Olá, a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria está com inscrição aberta para interessados em expor obras na Sala Eduardo Trevisan e no Espaço Novos Talentos. Para entendermos mais sobre o assunto, conversamos com a Alexandra Chimanco, Relações Públicas da Casa. Tudo bem, Alexandra. Até quando vão as inscrições? Tudo bom, Gustavo. Muito obrigada. As inscrições foram abertas no início de janeiro e vão até o dia 5 de março, com o edital publicado no site da Câmara, bem como a ficha de inscrição, e está disponível a todos os interessados. Quem pode participar dessa atividade? As salas de exposição da Câmara são abertas ao público em geral, artistas plásticos, escolas, artesãos. Então, todo mundo que tiver como hobby ou como profissão trabalhar com arte, seja ela pintura, fotografia, escultura, pode se inscrever, ler o regulamento, se inscrever e enviar para nós a ficha de inscrição, que a gente monta o calendário e depois agendamos periodicamente cada uma das exposições interessadas. Obrigado, Alexandra, e até mais. Até o próximo Boletim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho